Chegou a rádio autoral, em qualquer momento, em qualquer dia ela pode entrar ao vivo ou não. Não tem chamada, é pra pegar o transeunte de supetão. Sempre um papo de rock'n'roll e assuntos aleatórios. Isso pra deixar o seu dia mais feliz e cada vez mais garboso. Eu sou o Vagão e você está na hora do minério. Chegou a hora do minério. Minério. Oferecimento Heineken. Sem ressaca raiz, não dá pra ser feliz. Passamos bem pelas 11 aulas de hoje e falamos sobre sanguessugas. E quem gostar de biologia, se inscreva também no nosso canal Simbioses. Vai lá e assiste o vídeo Anelídeos, senhores dos anéis. Não fizemos atividades físicas diárias hoje, mas o peixinho já está temperado e a serva já está gelada. Bora lá então pra mais uma hora do minério. Esporte metal. Depois de capotar na rodada ao empatar com o Mequinha por 1x1 no Independência, o Galo viu seus adversários diretos vencendo na segunda-feira dia 29. Os gambás bateram o Braga por 1x0. E os chapolins golearam os mancebos por 4x0. É Galo, desgraça. Você me obriga a beber. Eu acho que eu devo ter roubado pinga na encruzilhada uns tempos atrás aí, não tô nem lembrado, mas eu acho que o castigo só pode tá vindo é agora. Bora Galo. O Mr. Rock está abrindo mais um espaço de rock. Só pode. Na verdade reabrindo um local que não deveria ter fechado, que por anos foi a casa do rock'n'roll e que está na memória afetiva de muitos roqueiros de BH. O famoso endereço na rua Tupis, número 1448, no Barro Preto, estará de volta em outubro, rebatizado de Caverna Rock Pub. A casa será temática, surpresa, e totalmente voltada para o rock'n'roll em todas as suas vertentes. Autorais, tributos e assim como é o Mr. Rock. Esses três, tu me engano, eram o antigo Stonehenge, né? É, meu... Não, tio, sei não. Gostei de tudo, achei legal, achei bonito, é massa mais uma volta de uma casa de rock'n'roll, mas... Eu quero saber qual é a surpresa temática de uma casa que chama Caverna. Será que a Pedrita vai tá lá pegando o bambam? Ô, mas bem que podia, né? A gente lá tomava uns golão, via uns rock'n'roll e tudo mais, eu vou, cara. Rock'n'Foca, 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 ru! Antes do show do Rock'n'Rio, a banda Oitão lança o single Grito de Paz. A banda de hardcore punk, com o chefe Henrique Fogaça no vocal, lança um Grito de Paz nas plataformas digitais. O primeiro single do novo disco chamado Sem Fronteiras, que vai sair nos próximos meses aí pra frente aí, meus filhos. E eu vou deixar o link dos sons aqui no comentário. A nova música é lançada aí às vésperas do show do Oitão, no Rock'n'Rio 22. O show será nessa sexta-feira, dia 2 de setembro, isso às 20 horas, no palco Rocky District. E no mesmo dia tem Iron Maiden, Sepultura e Dream Theater. Vamos estar todos de olho e tomando um golãozinho. O single aborda direitos do cidadão, dignidade, respeito e integridade. E assim comentou Fogaça. A música é sobre empatia, solidariedade e oferece o melhor entendimento e discernimento de uma sociedade melhor. Rock'n'Rio, 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 rock'n'Rio. E esse foi mais um Hora do Minério. Hasta la vista, hasta la vitória. Sempre fique conosco. Adiós. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL